Usando uma estopa e duas cores de tinta, nós vamos criar um lindo efeito tijolinho. Essa aqui é uma baita ideia pra você decorar a sua casa e sem gastar muito. E ter uma decoração diferente de tudo. Bora pro vídeo! Eu vou fazer o trabalho nesse painel que tem 3 metros quadrados. Nós vamos marcar de 7 em 7 centímetros dos dois lados do painel. Agora com uma fita crepe, vamos ligar as marcações. Sempre coloque acima do risco a fita. A próxima marcação será em cima e embaixo. E aqui vamos marcar de 12 em 12 centímetros. Passamos a fita novamente. Usando uma espátula e um estilete, nós vamos cortar um e falhar o outro. Assim, nós intercalamos os tijolinhos. Bora preparar a nossa tinta. Aqui eu tô usando tinta acrílica. E pra dar a cor, eu uso o pigmento uma gota na cor castanho e preto. Com esse tanto de tinta aqui, daria pra fazer uns 3 painéis igual a esse. Vai bem pouca tinta mesmo. Agora, vamos pintar um pedaço de estopa. Essa aqui é aquelas que a gente encontra no supermercado. E não tem segredo, é só vir batendo na parede, deixando uniforme a pintura. A segunda cor é o castanho e é só repetir o processo de antes. Você pode usar quantas cores quiser, tá bom? Feita a pintura, é só retirar as fitas e revelar o nosso efeito tijolinho. Fica muito bonito e fora o custo que é muito pequeno. Pra finalizar, eu vou usar a Smite Resina pra dar um brilho show de bola e facilitar a limpeza da parede. Aqui eu apliquei as duas irmãs. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho